Música Kate mostra como a gravidez também é sinônimo de elegância. Música A duquesa de Cambridge visitou o colégio real de obstetras e ginecologistas com um deslumbrante casaco de genipacão. Música Kate esteve durante a manhã de hoje no colégio real de obstetras e ginecologistas e tornou-se madrinha da campanha no ursignal. Música Para a ocasião, a duquesa escolheu um conjunto azul de vestido e casaco. Com assinatura da estilista a genipacão, o abrigo não passou despercebido corte ligeiramente acima do joelho, a acompanhar a bainha do vestido, detalhes em branco e inspiração militar. Música A mulher de William combinou o conjunto com os sapatos de salto alto gine show e uma cutie, o formato de mala que mais usa neste tipo de eventos. O cabelo, solto e levemente ondulado, destacou a maquilhagem natural da duquesa. Música O abrigo está previsto para abril, um mês antes do casamento do seu cunhado, o príncipe Harry, com Meghan Markle. Música Fevereiro foi um mês ocupado. Música Com o tempo, incentivar a criação de peças com menor impacto no meio ambiente. Música 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 Música